Duas carretas, uma com placas de Palotina e outra de Ponte Alta do Norte, Santa Catarina, estavam paradas no acostamento quando um ônibus com placas de Coronel Vivida bateu na traseira de um dos caminhões. Um Golf, também de Coronel Vivida, que vinha logo atrás, acabou batendo no ônibus. O motorista do ônibus disse que perdeu o controle por causa do sol forte. Apesar dos danos, ninguém ficou ferido.